A missa foi celebrada pelo capelão da Polícia Militar, Padre Eloy. Os participantes rezaram e entoaram cânticos. O prefeito de Belém esteve presente e não conseguiu esconder a emoção. Um grande governador, um grande líder, um grande amigo. E o Pará perde, mas guarda na sua memória e na sua história o tanto que ele fez por todos nós. O caixão de Almir Gabriel foi conduzido por cadetes da Polícia Militar até o caminhão do Corpo de Bombeiros. O cortejo partiu em direção ao cemitério da cidade de Castanhal, distante 73 quilômetros da capital. Homenagens foram realizadas durante todo o trajeto. Em frente ao cemitério São Francisco, uma multidão já aguardava a chegada do corpo. Na entrada, foram prestadas honras de Estado. Este deveria ser o momento mais íntimo, reservado somente à família. Mas com a popularidade de Almir Gabriel, é algo difícil de se conseguir. Apesar de não ser ponto facultativo, a cidade de Castanhal literalmente parou. Para junto com familiares, amigos e políticos, prestarem um último adeus. O helicóptero da Polícia Militar jogou pétalas de rosas no local do enterro. E a canção carinhosa de Pixinguinha e João de Barro foi entoada em homenagem a Almir Gabriel. O coração só se reina, serei feliz, serei feliz. O estado pede um grande estadista.